Senhor Presidente, eu me inscrevi para tratar sobre o momento trágico que o Brasil vive e sobre alguns vetos que podem diminuir o nosso sofrimento. Diminuir, não acabar, porque para dar fim a esse sofrimento, Senhor Presidente, somente com a vacina e com uma outra postura do governo brasileiro, uma postura de levar a sério a vida dos brasileiros e brasileiras. Senhor Presidente, quero me posicionar claramente contra o veto 8, porque os municípios buscam comprar a vacina diante do caos e do abandono do governo federal. Quero pedir que derrubemos juntos e juntas o veto 36, porque é justo que o profissional de saúde que está oferecendo a sua vida no atendimento às vítimas da Covid tenha a confiança de que no impedimento de estar trabalhando, terá pelo menos um apoio aos seus familiares, aos seus filhos pequenos, àqueles, aquelas pessoas que ele mais ama e que está abrindo mão de cuidar neste momento tantas vezes por estar cuidando, que a sua profissão exige, mas porque a dimensão ética exige, cuidando de todos e todas nós. Então quero me somar ao deputado Reginaldo Lopes, à deputada Fernanda Melchiona, a todos e todas para pedir a derrubada do veto 36 e garantir a indenização humanitária aos profissionais de saúde.